Indo aqui no banheiro aqui, olha aí ó, fábio, a gente tem que colocar no jornal porque é preciso. Olha ali ó, isso aqui ó, vendo isso aqui no fundo da bacia aqui, isso é terra, areia, isso daqui é da água encanada aqui na Vila Socorro, quando a gente liga a torneira, caem essas areias aí ó, e essa água aqui que a gente bebe, entendeu, é obrigado a beber porque do rio é pior do que essa, bebe, cozinha, toma banho, lava as coisas com essa água aí ó, a prefeita fez uma reunião aqui na Vila Socorro que já ia tomar providência até hoje, até uns três meses eu acho, a condição da água aí ó, isso aí no fundo aí da bacia é só areia aí ó, só areia é isso aí de quando a gente liga pra tomar banho, a gente sai debaixo do chuveiro, só areia. Essa é a situação aqui da água aqui encanada na Vila Socorro e a gente pede ajuda que você possa colocar no jornal que ela possa ver o nosso sofrimento aqui e tome alguma providência. Tchau, tchau. Tchau.